E aí pessoal, aqui é a Paloma Jogando nas ranqueadas, enfrentando Jason G Jason G é um personagem bem estiloso, como vocês podem ver É um match muito difícil para o Zangief, porque ele zoneia muito bem E ele tem 3 anti-aéreos Quando ele solta o V-trig dele, como vocês podem ver, parece o personagem da Marvel É muita magia E a magia dele, conforme ele vai soltando a bolinha, é uma bola que bate no chão, vai em cima É bem difícil O jeito é dar o meu especial e ir para cima Faz só mais um pouquinho Olha Eu e esse fogo todo Gente, só falta um risquinho para você morrer Socorro O que é isso? Me deixa Gente, o risquinho que está difícil Volta aqui, Juiz Ai, minha perna, meu Deus Eu vou ter que afundar aqui, não vou morrer Eu não acredito Que merda Agora você vai ver Meu, esse cara ele pula É complicado É muita magia Muita magia mesmo Ai, eu dei meu golpe Oh Tá, tá, tá Quase corre Vamos ganhar aquela desonra perdeu Fica aí Vai, segura toda a minha cabeçada Vai Eu ia dar meu pilão, mas não deu certo Vem aqui de novo Agora deu Para com essa magia Não, é um personagem bem estiloso mesmo E difícil, viu De enfrentá-lo Tá aqui Ih, soltou o ventric dele Ah, agora começou, de novo Será ele terminar logo esse ventric Para poder atacar Vai para lá Vai, vadinha, morre Ah, ganhei Agora você vai dançar essa música no inferno E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Se inscreva no canal E deixe seu like Para nos ajudar Tchau 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 Tchau